Guys, eu vou no banheiro inter to a minha live Inter to a minha live? Sim Beleza? Meu Deus A equipe inimiga eliminou o dragão ancião A equipe inimiga eliminou o dragão ancião Como é que ganha assim? Como é que ganha? Eu vou no banheiro Agora vai aparecer A equipe inimiga eliminou o dragão Mas eu choro Que isso? Ahahahah